Música Boa tarde amigos ciclistas do MTB90 A gente está aqui com mais MTB90 Entrevista Hoje com a Fabiana Brandão, que é ciclista de elite Veterinária e mãe, está aqui para contar um pouquinho Para a gente como é conciliar todas as dificuldades do dia a dia E ainda entregar os resultados na pista Fabiana, primeiramente é um prazer ter você aqui Para contar um pouquinho como é essa bagunça do dia a dia E para o pessoal de casa ver também que é possível Só ter um pouquinho de determinação que dá certo Bom, para começar, queria que você contasse o seu início Como você começou, primeira bike, foi lá na infância Se parou e depois voltou Como é que foi esse início seu na bike? Bom, eu sempre gostei de esporte desde pequena Sempre eu morava num sítio, né? Tive uma infância assim bem legal Então a nossa volta do quarteirão tinha um morro Então acho que isso daí já ajudou bastante Sempre fui do esporte Mas assim, a bike mesmo, mountain bike Foi depois de... Foi em 2012, assim, que eu voltei a pedalar, vamos dizer assim E eu fui nesse pedal noturno Meu cunhado, ai, vamos pedalar, a gente está indo super legal Falei, vamos Eu sempre fui à academia Na época da faculdade eu fazia aquela indoor, né? Adorava, fazia o spinning direto Então sempre gostei E aí eu fui nesse pedal noturno Com roupa, né? Com uma bicicleta emprestada Tênis Roupa de academia Aquela coisa Capacete emprestado e fui E aí comecei a gostar, gostar Sempre ia no pedal noturno E aí a coisa foi crescendo, crescendo E aí estamos aí hoje Foi em 2012, isso, é isso? 2012, isso Você voltou para o pedal noturno Pedal noturno Então está aí Para quem está assistindo aí em casa Acha que esse pedal noturno não tem resultado nenhum Às vezes ele aflora aquilo que estava guardado lá há muito tempo O pessoal começa ali Na verdade, para quem pedala é muito comum isso, né? Ver o pessoal começando nesses pedais mais recreativos E daqui a pouco está ali no final de semana acordando Sete da manhã Caindo para a tria, chegando em casa só depois do almoço Para você, a gente está vendo que você anda hoje por uma equipe, né? Mas eu queria que você contasse Também em paralelo a isso A sua vida profissional Porque tem o lado de você ser mãe e veterinária E não dá para deixar de trabalhar para ficar só treinando, né? É, minha vida, eu vou te falar assim Ela é bem corrida, vamos dizer assim, né? É o que a gente estava conversando Então muitas vezes meu dia começa às 5h30 da manhã 5h da manhã Aí eu treino Depois volta, tem que tomar banho Eu tenho meu filho, eu tenho um filho de 8 anos Que mora comigo, o Pedro Pedala também ou não? Pedala, está começando Ele tem um tino para o esporte É questão de dar um empurrãozinho É que ele está na fase do futebol Tudo para ele é futebol, né? Mas para conciliar realmente É bem corrido, né? Eu também, esse ano, estou fazendo pós-graduação Em anestesia veterinária Então, eu tenho ainda que estudar Trabalhar, tenho que cuidar do meu filho E eu consigo arrumar um tempo ainda para a bike É muita... Esses dias eu achei engraçado Que alguém falou assim Ah, é a novela Pode falar que você assiste a novela Se eu te falar que eu não sei nem o nome da novela Porque assim, é uma coisa que eu não consigo Isso é uma coisa impossível, entendeu? Você me vê assim, assistir novela Aquele coisa, então Mas dá tempo sim É questão de querer, ter foco Você estar disposto Porque é corrida Não tem descanso Não tem domingo à tarde no sofá Não, eu brinco com o pessoal Direto aquele pedal de domingo Que a gente pega pesado Quando tem alguma prova em vista Que faz aquele pedal longo Eu falo, eu chego em casa Quantas vezes eu chegava Abri o portão, meu filho com a bola Assim, vamos jogar bola? Aí eu falo para o pessoal É, vocês vão chegar em casa e deitar Eu vou ter lá o meu filho Querendo, ele quer que eu fique batendo bola Então é Não pode falar não, né? É difícil Às vezes eu falo uns não Mas é assim E dessa evolução sua Desse pedal noturno Quando que você começou Você falou, não Que eu vou começar a rodar Porque é para o final de semana que vai, né? A evolução é essa Você sai do pedal noturno Que às vezes é durante a semana E vai para o final de semana Você fez essa transição E quando que surgiu a ideia Competir? Vou começar a competir Foi em 2012? Foi rápido isso ou não? Não Isso até às vezes eu faço umas retrospectivas, né? Da bike, da minha vida Eu tento levar muita coisa que eu aprendo na bike Nos treinos Para a minha vida pessoal Que eu acho um grande aprendizado Tudo que acontece com a gente Mas não foi Foi assim Foi um passo após o outro Foi tudo muito devagar Muito, né? Não foi nada de afobado E entrei de cabeça Não Primeiro eu comecei no pedal noturno Era de terça e quinta Nem tinha farol Fui aos poucos Fui comprando farol Aí um dia meu namorado Me deu uma bicicleta nova Né? É uma trek Que eu tenho até a foto dela Aí depois vocês vão ver É... Ele fala que a pior coisa Que ele fez na vida Foi ter dado aquela bicicleta A gente vai chegar nesse ponto também Vamos chegar nesse ponto, é Então assim Foi um passo após o outro Primeiro era só noite Depois O pessoal começou a melhorar Do pedal noturno Que acontece isso, né? Sua turma começa a melhorar um pouco E você não acompanha Aí eu lembro que um dia eu falei Nossa, acho que eu vou ter que andar Mais um dia Pra eu acompanhar Ou eu não vou conseguir mais andar com eles E aí eu comecei a andar de sábado E foi indo tudo muito gradativo Aí o Paulo até mandar um abraço pra ele Que ele foi o meu grande incentivador Ele que comandava o pedal Trabalhava pra uma loja de bike E comandava o pedal E ele falava assim Babi O pessoal me chama de Babi, né? Babi, você tem competir Você tem muita Você tem facilidade, né? Você tem que competir E ele ficava na minha cabeça E eu nem pensava Ai, competir não Gosto de pedalar só E aí depois de um ano Já com essa turma Já comecei às vezes De final de semana Aí eu falei Ah, tinha uma prova perto de um dia em Jarinu A Endurance Que hoje em dia não tem mais Era uma prova bem legal Do Sandro Pra quem tava começando Pra quem é aquele É uma prova assim Foi nessa prova mesmo É um circuito muito legal Fica um recado aqui, Sandro Você tá assistindo a gente aí em Morungaba Tem que voltar Eu passo lá treinando E frente sua loja Vi você outro dia Eu sei que tem dificuldade Que você parou Porque realmente É complicado organizar a prova Mas Todo mundo que vem aqui sente falta, viu? Sinto A gente sente falta Sim, que era um circuito bem legal As provas Faziam exatamente essa evolução O pessoal começava ali Que era bem mais estradão Os circuitos tecnicamente mais fáceis Pra depois pensar em fazer um Raveli É, mas é isso mesmo E isso eu sinto falta Às vezes Porque assim A pessoa ela começar numa prova Um pouco mais técnica Mais dura A pessoa sente, né? Sim Então essa prova aí Desanima, né? Desanima Assusta também, né? Então essa prova do Sandro Endurance Tem ótimas recordações Ela era dura Em termos de subida Mas tecnicamente não era difícil, né? Não, não Era girada Era uma prova bem enrolada Era um estradão Foi bem legal E eu peguei primeiro ainda Na minha primeira prova Aí foi aquela, né? Nossa, não acredito e tal Você falou, é isso Falei, olha Vou continuar treinando Que eu acho que foi bom Tô gostando dessa brincadeira, né? Foi bom É É Passadas essas primeiras competições Você pegou gosto Começou a competir mais Eu quero entender Quando que surgiu A equipe A FIRST E quando que veio a decisão De, ah, vou correr na elite Só pra gente Entender essa evolução Então, aí eu comecei Essas minhas primeiras provas Eu nem equipe tinha e tal Passou um tempo Tinha uma equipe de Jundiaí Tinha, acho que tinha uns 10 atletas Então foi bem legal, né? Que me acolheu E a gente ia junto pras provas Aquela questão de estrutura Isso daí é bem legal também, né? Pra quem tá começando É É interessante Ajuda, né? Ajuda E aí eu fiquei um ano Nessa equipe De Jundiaí É E depois Eu fui pra FIRST Aí quando eu entrei na FIRST Eu corri um ano na FIRST Eu ia na categoria Por idade Na PRO Tá Até que o ano passado Quando começou o ano passado O Deda Que é o técnico da equipe, né? Que eu acho que eu encho muito o saco dele A gente aí vive sempre trocando ideia e tal Vou nessa prova? Não, faz isso Então ele falou Olha, Babi Você, eu tô vendo os seus tempos Os seus, né? Os seus Você tem que correr na elite Então você tem capacidade E eu mesmo não acreditava Ainda achava que ainda não tava na hora Mas ele falou assim Não, você vai E foi meio assim empurrado E aí eu fui E fui Se eu não me engano A primeira prova Eu já fiquei em terceiro Acho que foi um Ravelli Já fui super bem E aí foi indo Aí eu tô há dois anos Aí o ano passado E esse ano que eu tô correndo na elite Tá gostando? Tô gostando É legal, né? É um desafio É muito legal quando você Você sobe no pódio Com atletas que você admira Que você conhece por rede social Que você nem, né? Imaginou que um dia você estaria lá Com aquela pessoa Então é... É legal Tem uma pergunta Que a produção colocou Não deveria fazer essa pergunta Porque não se faz Pra mulher não pode Mas o pessoal tá querendo saber Quantos anos você tem Olha, eu não tenho problema Com a minha idade Eu me acho super nova Eu tenho 34 anos E tenho um filho de 8 anos E tô aí Legal Então Tá esclarecida a dúvida E quem tava em dúvida Pronto, tá aí E também Não é difícil fazer essa conta Porque ela não começou Muito cedo, né? Então é legal também Essa evolução rápida Pra tá correndo na elite Pro pessoal que não conhece Só pra lembrar Que ela não faz Como ela tem essa vida De trabalho Mãe, família Ela não consegue Tá presente em todas as provas Muitas viagens Ela tem que selecionar Algumas provas E faz provas mais aqui Na região de São Paulo mesmo Então quem vier pedalar por aqui Vai poder conhecer A Fabiana Ver na prova aí Pode até ser ultrapassado Se não estiver treinando direito Vai ser ultrapassado Porque ela tá Tá treinando E tá focada no negócio A gente tem umas fotos também Só vou pedir a produção Deixar no jeito Porque daqui a pouco Eu vou pedir pra gente Dar uma olhada E você passando pra elite Você falou que hoje Eu acho que às vezes Tá ali no pódio Com as pessoas que São os seus Te incentivam de certa forma É muito legal Às vezes mais legal Do que ganhar Na sua categoria de idade Você poder estar ali Do lado da pessoa no pódio A pessoa às vezes Primeiro, segundo Você, terceiro, quarto Quinto, quinto Não importa Eu queria saber Quem foi Quem que te motivou Nesse sentido de entrar Porque quando você Entra pra elite Muda o nível de competição Tem que mudar dentro também A cabeça tem que mudar Tem que mudar Muda tudo Quem são as pessoas Quem são as pessoas que Que hoje você se espelha Olha, atleta Assim que eu acho Bem legal Acho super simpática Troquei A gente ficou conversando Na última prova Lá no pódio Eu sigo muito a Vivi A Viviane Faveri Eu gosto bastante Do trabalho dela Acho ela bem positiva A Raiza, claro Que aí é um exemplo Pra gente Nossa Representante Fora do Brasil Tá aí na Espanha Vive aquela vida Vive bike Respira bike Então de mulher Assim as duas E o Avancini Claro que também É Esse canal Ele fez um programa Bem legal também Sim A gente Eu assisti Fiquei impressionada Com os treinos dele Com a rotina Uma rotina também Às vezes a gente acha Que ser atleta É fácil É treinar e ficar deitado Que é super tranquilo Mas a vida de atleta Assim cada vez mais Que eu né Vou 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 me graduando Vamos dizer assim Eu vejo que é uma É uma vida bem Você não precisa Estar na bike Pra estar Destinado a ela Sim Então você não pode Sair bebendo Comendo Viajando É Isso que eu ia falar A mudança muitas vezes De correr na categoria E passar pra elite São nessas posturas Você acaba tendo que Pra render mais Abrir mão de algumas coisas Que você gosta Tomar alguns cuidados Que você não tomava antes Porque faz diferença No seu rendimento E hoje Como você tem uma equipe por trás Existe um comprometimento também Você não precisa subir No pódio em primeiro Mas você precisa entregar O seu melhor Claro O seu melhor Às vezes não é o melhor da prova Mas tem que ser o seu melhor Você fala Não, fiz tudo o que dava E não dá pra Pra fazer mais Eu fui Fui no máximo Né Que normalmente Eu sou assim Em prova Eu fico muito Eu vou até o meu limite Então Mas é isso mesmo Não, isso sem dúvida É o legal Tem umas fotos Pra gente dar uma olhada E aí A gente vai comentando Em cima das fotos também Ela mandou bastante foto Ela quis economizar a pergunta Então tá aí Pode ir falando das fotos Olha, essa foto É dessa Do Endurance Se eu não me engano Uma das minhas primeiras provas Aí com a camisa De um dos meus apoiadores A academia de Jundiaí A Inova Eu acho legal Eu acho legal que desde quando eu comecei Né Alguém que tá aí te apoiando Então desde então Já faz uns quatro anos Quatro, cinco anos Que eles me apoiam E eles continuam? Continuam Continuam Uma academia de referência lá Essa daí é no Raca Uma prova marcante Eu acho que foi a prova que eu mais sofri São quatro dias lá na Mantiqueira Em Campos de Jordão Uma prova Esse ano parece que a última edição Foi, né Foi esses dias Eu acho que foi esse mês Uma prova bem legal Sobe a luminosa Eu fui de dupla aí com o meu amigo Com o Eduardo Madeira Uma pessoa também que tem uma importância aí Me ajudou muito no começo Em todos os aspectos Não troque essa mesa Vamos fazer isso com essa bike Você vai nessa prova Então foi bem legal Auxiliando Ali tá de uniforme The Bikes Isso É minha primeira equipe Legal Essa é a primeira prova que eu fiz Olha que engraçado Lá atrás tá a propaganda da First Minha primeira prova A Endurance em Jarinu Eu fiz assim Eu lembro que eu fiz Fiz muito bem a prova, né Eu ia Eu nem sabia quem tava competindo comigo Eu acho que eu não tinha nem marcador de quilometragem Foi sem pressão Foi sem pressão Mas é que assim Eu sou muito competitiva Então a pressão Eu sobre mim mesmo É muito forte Aquela coisa Eu lembro que eu falava Tem que doer a perna Quando parava de doer Eu fazia mais força Foi esse meu lema da prova Entendeu? A gente tem uma No ciclismo A gente tem uma Que acho que serve pro esporte Todo esporte Que o atleta tem que se perguntar Se ele perdeu a referência A pergunta é o seguinte Nesse ritmo Chega até o final Se a resposta for não É porque realmente tá muito forte Se for sim, tá fácil Tem que ser sempre Acho que dá Acho que sim Essa é a resposta Se você falar Acho que dá Você tá no ritmo Tá bom Tá no limite aceitável Então é sempre É sempre essa percepção E foi isso que você fez, né Tem que doer a perna Se não tá doendo É, foi engraçado Parava de doer Eu falava Não, tem que doer Aí eu fazia mais força E deu certo Aí que o meu colega De equipe Que eu admiro muito Sou fã O Edivando Né Um atleta aí Olímpico Já participou de Olimpíada Um cara nota 10 Aí no Xterra Foi esse final de semana A gente fez essa prova Meu primeiro Xterra Duro lá, né Nossa Um baque Por culpa dele Que é ele que faz o percurso Eu falei pra ele Eu vou te matar No final A hora que eu cheguei Eu fui direto nele Que ele falou assim Tranquilo Tem uma subida Só que é meio assim Tem raiz É que também assim Choveu, né Choveu a madrugada toda Antes da prova Então já era um circuito técnico Ficou aquela lama, né Aquela coisa É, aquele papo de ciclista, né Não tem subida Tá acabando É fácil Eu não acredito em ciclista Essa cilada Sofreu muito também Não acredito Essa foto eu achei bem legal Foi do circuito Da Mantiqueira Lá em Campos de Jordão Aí com as meninas Tem a Mariana A Ana Sofia Isso daí foi há muitos anos Eu participava da Esporte Nessa época A Bruna Então achei legal Essa foto Que é antiga, né E tá quase todo mundo aí Hoje em dia também Andando ainda Andando, isso Essa daí foi uma prova também Eu corria na Esporte No Big Bike Eu fiquei assim Foi uma alegria imensa Chegar em primeiro Que na época a Sara Que ficou em segundo Era uma Até hoje Uma referência Ela fez Foi pro Brasil Ride Então é uma atleta aí Que tem bastante experiência Foi bem legal Esse no último final de semana Foi dia das mães Estou eu e meu filho ali em quarto Essas atletas não tem nem o que falar Roberto Estopa A Sabrina Gobo Então subir nesse pódium aí pra mim É... A Sabrina correu sábado e domingo Então Ela corre sábado no triatlon Isso E ganha Ela ganhou isso Aí ela vai no domingo E ela sempre ganha entre as três Então é uma pessoa que você fala assim, né Uma máquina, né Mas ela sempre foi de esporte A Sabrina morou perto de casa Muito tempo Na Campinas Conheço ela há bastante tempo Ela sempre andou muito bem Tá aí, ó E essa bike aí? Essa é a minha primeira bike Minha primeira bike Então é o que eu falo Muita gente fica aquela coisa Ai, que o peso disso 10 gramas O peso daquilo Eu falo Não precisa de muito Não que seja uma bike ruim É uma bike, né Uma marca boa Uma bike aí O importante é doer a perna, hein É, o importante é doer a perna Eu cheguei a fazer várias provas Com essa bike Então É... Né Não precisa de muito E é o que eu falo Muitas pessoas estão começando E vêm me perguntar Ai, quanto Que bike você acha que eu devo comprar? Então não precisa ser aquele canhão, né De início Demora pra bike ser o limitador Do seu rendimento, né É... É bem isso mesmo Dá pra começar sem gastar muito Dá pra começar sem gastar muito Gosta mesmo Ver se pega a gosto E ir evoluindo aos poucos, né E aí depois... A gente tava conversando aqui antes Aí depois se pegar a gosto Aí gasta só nisso Não tem mais sapato, bolsa Não tem mais nada, né Foi o que eu te falei Meus presentes agora é pneu Eu tenho até uma foto no Facebook Um par de pneu Depois é uma sapatilha E a cada vez é só isso agora E a cada vez é só isso agora É cheio de regra, né É uma coisa de louco E tava aí, felizona Sempre felizona Legal Aí o Raveli É uma prova que eu gosto muito Um campeonato que eu sempre falo Eu acho que ele capricha Ele nunca repete Não tem um ano que é o mesmo circuito do ano passado Mesmo que ele faça na mesma cidade Ele vai mudando os trechos Nunca repete Eu acho uma prova muito legal É o estilo de prova que eu gosto, né Bastante subida Bastante... Tem uns trechos técnicos Tem bastante single track, né Tem single É uma prova caprichada É uma pessoa também que você foi ver É um cara que foi dez vezes, né Se eu não me engano Dez vezes campeão brasileiro Então você pensa aí Dez anos vivendo esse esporte É, não Os percursos deles são sempre muito, muito bem trabalhados Eu gosto Aí um trecho no Raveli Descendo aí, felizona Eu sempre tô rindo Isso daí também Quando eu participava da esporte Logo no meu começo, né Que eu me dedicava muito Esse começo eu comecei bem empolgável Eu treinava, assim Eu acho que eu treinava umas cinco vezes por semana Quando eu comecei a competir Porque meu lema é assim Eu prefiro sofrer no treino Eu falo sempre isso Com meus amigos de pedal Gente, melhor sofrer no treino Do que sofrer na prova Porque sofrer na prova Ninguém merece, né Assim, eu sofro Claro, toda prova O sofrimento é garantido O sofrimento é garantido Agora você passar mal E ficar daquele jeito Assim Eu prefiro passar mal no treino Chegar em casa passando mal Do que chegar lá e... É, não Isso aí é assim mesmo Olha lá Aí com o meu filhão Olha o Pedrão Na prova FBR Isso lá em Jundiaí Estava ele lá desde pequenininho Agora ele já está bem maiorzão Essa é a prova que Praticamente a gente assumiu O público que ia no Endurance, né Isso Essa prova foi bem isso mesmo Ela assumiu O pessoal que está começando lá da região Nossa região tem muito ciclista É impressionante Tem muita gente Então ele assumiu É bem isso que você falou É aquela prova girada Uma prova bem organizada também E aí o pessoal começa lá E vai pegando o gosto E aí vai... E vai encarar o Raveli Vai encarar o Raveli Tem mais foto ou não? Como é que está? Então a gente vai... Daqui a pouco a gente vai ver mais foto aí Como que você faz nessa sua rotina no dia a dia Que a gente falou que tem que abrir mão de algumas coisas E eu acho que não sei se pra você sempre foi natural ou não Mas a gente começa a se preocupar um pouco mais com a alimentação também E comer bem dá trabalho, né Inclusive preparação, escolher os lugares e tal É mais um tempo que você tem que separar pra isso também Nesse meio família, trabalho, todas essas coisas, né É bem isso mesmo É que tudo é que nem eu te falei, né Não é do dia pra noite Então que nem eu Eu também assim Na minha história Eu nunca fui aquela pessoa sedentária Nunca tive um período que eu nunca fiz nenhum esporte Ou eu nadava Ou eu corria Ou eu ia na academia Então eu nunca fui assim Ah, junk food e tal Mas realmente, é o que você falou Você começa a querer comer melhor Você vai nutricionista Então dá um pouco Dá mais trabalho É mais caro Você vai no mercado Você quer comprar tudo melhor Comida natural É isso, aquilo Vai ficando mais caro Mas eu acho que investir na sua saúde Você cuidar aí da sua saúde Você me perguntar Fabiana, qual a última vez você ficou doente? Que você teve uma infecção Ou que você ficou de cama Eu não me lembro Não tenho recordação Então também tem esses benefícios Então, é, com certeza Você tá cuidando de você Mas com as provas não dá vontade? Fala, não, hoje eu não quero nem saber Vou arrebentar Não, é, eu falo isso Mas assim Eu tenho um mau influenciador na minha vida Assim, meu namorado Ele chega no final de semana Vamos, feijoada Eu falo, ai meu Deus Então eu também não sou Assim, super regrada Deveria até Eu acho que eu seria mais magra Mais leve Mas é aquela coisa, né? É, controla a quantidade, né? Já que vai abusar da qualidade Controla a quantidade Você fala, ai Fabiana Você não, bebida alcoólica Não, eu tomo Eu tomo o vinho Eu aprendi que o vinho Pro ciclista É a melhor coisa que tem Porque lá na prova de Portugal A gente tomava Não tem como não tomar vinho lá, né? A gente tomava todo dia Claro, eu não tomava duas taças Três taças Mas assim, fui fazer a prova super bem Então eu tomo Às vezes tomo um chope Não é assim, não sou super Não tem problema É Pra quem é da antiga, aí se procurar Vai ver a história dos ciclistas aí Década de 70 Tinha algum vagando com vinho na Caramanhola Tanto aqui no Brasil quanto fora Fernando Louro pode falar mais disso Se alguém tiver dúvida Ele sabe mais dessas histórias aí O pessoal que perdeu Ele esteve aqui com a gente também Ele que foi pra três Olimpíadas No Brasil Ele, com ciclismo de pista Ele tem essas histórias aí Do nosso ciclismo aí Imagina Então o vinho tá liberado O vinho tá liberado Só não pode cair na bicicleta Lá em Portugal Nas paradas, né? Tinha vinho Pra tomar vinho do Porto É No meio da prova Sua rotina de treino hoje Você falou Ah, quando você começou Você se empolgou Hoje como que é? Quantas vezes na bike A speed também faz parte Do seu treinamento Explica pra gente Essa sua semana de treino Como que funciona isso? Olha, a minha semana Eu sou uma pessoa Que gosta de rotina É impressionante Quando é o dia do meu treino Eu não vou Fica uma coisa estranha Então eu gosto É uma coisa que Eu levo super bem Eu ando de speed Eu acho Depois que eu comecei A andar de speed Eu acho que ela complementa demais A mountain bike Eu ando de terça e quinta Eu vou cedo, né? Porque não tem É o horário que dá Dá em turma sozinha? Estrada? Vou em turma Eu vou com a turma Do triatlon Lá de Jundiaí Do clube Foi bem legal É bem legal Porque os pessoal do triatlon Eles são super regrados, né? Sim Então não é aquela turma Então não é aquela turma Não que o do mountain bike Também não seja, claro Mas eu fico impressionada Que eles são assim No inverno Tá 3 graus Eles vão Você pode ir Não precisa nem mandar mensagem Entendeu? Eles vão tá lá Eles vão tá lá Tá meio chuviscando Eles vão Então eu fico Eu acho bem legal Assim Eu tento aprender Essas coisas com eles Então eu vou com eles Eles fazem bastante intervalado Eles seguem planilha Às vezes eu faço com eles Os intervalados e tal Isso de terça e quinta É às 6 horas da manhã Que a gente vai Normalmente são 2 horas Me ajuda bastante Eu gosto desse treino Sempre de speed Sempre na estrada E aí no final de semana Mountain bike, né? Porque é o que eu amo É a minha paixão Eu gosto Eu sinto muito prazer Em ir lá na serra Em entrar no mato Mesmo É bom pra serra do jato Que realmente é um lugar Uma delícia É um lugar maravilhoso É o que a gente tem muita sorte Lá na minha região De ter aquela serra Em meia hora Que eu saio da minha casa Eu tô lá Tanto de carro Como de bike Em meia hora Eu tô na serra E as estradas também, né? Pra você pedalar Durante semana Tá fácil ali São Itatiba Pro lado de Itu também Isso São estradas ótimas É mais tranquilo, né? É tranquilo Eu não vou Assim, a Anguera Bandeirantes Eu não gosto Eu acho muito perigoso Mas essas que eu falei Você faz bastante Faço É onde eu ando Ou se isso é Itatiba Ou Itu, né? Itatiba, Itu Dá pra ir pra Vinhedo Valinhos também Vale por dentro, né? Isso Por dentro Tem muita subida Dá pra treinar Muita força lá E final de semana Normalmente Normalmente não É sempre serra, né? Eu gosto Eu acho aquela serra maravilhosa Serra do Japi E aí sábado e domingo Sábado e domingo É Às vezes eu vou ter um compromisso Que nem esse ano Eu tô fazendo pós-graduação Então tem final de semana Que eu fico na aula, né? Aí eu tento dar uma apertada na semana Puxar um treino Dar uma apertada Então Trabalha um pouco menos Trabalha um pouco menos Às vezes, né? Tem que ajustar O filho fica com o pai um dia Então a gente vai assim Ajeitando É Pra caber tudo, né? Isso aí não tem como Já que a gente tá falando de família, trabalho É Quanto que o seu trabalho E seu namorado que tá aqui E eu tô vendo que ele tá ralado Inteiro ralado Quero saber se isso foi retaliação ou não O quanto que isso te influencia Pro bem ou pro mal Nos seus treinos? Bom São fases, né? A gente já tá junto há sete anos Ele brinca comigo Que ele conheceu uma Fabiana Eu era a Fabiana da balada Eu gostava de sair Eu gostava de outras coisas Além do esporte Que nem eu te falei O esporte sempre esteve na minha vida Mas eu não era essa coisa que nem é hoje, né? Que eu acordo sete horas da manhã num sábado Tranquilo Acordo às seis Acordo às cinco A hora que for, né? Então ele me conheceu de um jeito E ao longo do nosso relacionamento Eu fui mudando e me tornei atleta, né? Ele me apoia bastante Ele também pedala Ele tem a turma dele Ele gosta daquela coisa de cicloviagem Então ele tem a turma de amigos É uma outra pegada, né? É uma outra pegada Tirar foto Curtir, né? Ele fala que eu e meus amigos A gente não curte o pedal Ele fala E esse ralado o que que era? Você levou ele pro cross-caro? Esse ralado E pior... Ó, e se eu te falar que ele tem mais técnica que eu Porque quando a gente vai em lugar técnico Ele vai embora Mas foi uma besteira Quebrou aquele... Quebrou uma peça da... Sabe assim? Aqueles tombos que foi besteira Quebrou da gancheira dele A gancheira entrou na roda Numa descida E ele ejetou da bicicleta, né? Mas foi muito azar Mas ele apoia Ele tem... Claro, já teve época de falar Só pensa em bike Só fala em bike Bicicleta Só... Não vou mais nas provas Então tiveram várias fases No começo ele ia em todas as provas Comigo, amarradão Tirava foto Depois já começou, né? Isso começou a incomodar É, já começou a... Hum, não E eu também fui tentando, né? Não, deixa eu... Aí ele percebeu que você não ia desistir E falou, bom, vai ser assim, né? Ele percebeu Ele viu que ele ia ser mais fraco Ele viu que é isso mesmo Que faz bem pra mim Que, né? Que eu gosto Que eu amo isso Então ele... Ele... E ele me apoia no final Porque presente é sempre uma sapatilha Coisa de bicicleta E a gente combina Ele entendeu que é melhor aguentar você Depois de um pedal Do quando você não pedala Com certeza Acho que é isso É melhor pedalar É, não, eu fico impressionada Depois que a gente pedala Eu falo É uma descarga de hormônio, né? Tão grande Que a gente fica zen Então, ah, vai Isso, vai Tá bom Vai lá com seus amigos A gente fica... Mas é bem isso mesmo Ele aceitou E... E hoje em dia Assim, eu acho que também É difícil Estar acompanhando o tempo todo Tem prova que ele falece Eu não vou Né? Essa dá pra ir Então a gente foi achando aí Um meio termo Tem pedal Às vezes que a gente vai junto Mas nem todos Porque ele vai Vai menos do que eu Então, né? Achar aí um... Sim E como que sua família Mãe, irmãos, enfim Como é que eles enxergam isso? Porque às vezes a gente abre mão de algumas coisas, né? Não vai naquela... Tem uma prova Isso acontece muito, assim Ainda mais esse ano Que eu tô com a pós Tenho o Pedro Tenho a bike Então, se eu te falar assim Nossa, minha vida social Minhas amigas Minha família Claro que... Acho que isso é o que a gente mais abre mão Na verdade Abre mão, é Que nem minhas amigas de infância Né? Nenhuma pedala Elas saem Quando se encontra É pra tomar uma cerveja E tal Ou os encontros Começam às 11 horas da noite O que que o ciclista tá fazendo às 11 da noite? Já tá indo pro berço, né? Então, realmente, assim Pegou um pouco Minha família entende Porque minha família é muito do esporte Então, meu pai Ele pratica prova de... Com cavalo De endurequestre Meus irmãos também, assim Sempre gostaram Gostam de, né? De correr Então, eles entendem Mas, às vezes Um dia desse Meu irmão falou pra mim É, essas viagens de bicicleta Acho que você tinha que dar uma diminuída, né? Aí a gente fica meio balançado mesmo Porque... É... É... É muita dedicação Mas o pessoal entende bem No final das contas, assim Aceitam Aceitam... Aceitam bem Tem orgulho Mas é meio que... Eu falo que é meio que um vício, né? A gente acaba ficando dependente daquilo É... Eu sou... Eu falo, assim, com... Eu sou claramente viciada Em esporte E, assim, a bike Ah, quando eu vou viajar Não vai Faz uma academia Dá uma corrida Eu falo, nada se compara A endorfina da bicicleta, né? É... Porque você fica, assim... Eu acho que é uma descarga muito grande Na corrente sanguínea Que a gente fica meio... E o fato de você estar fora, né? Sentindo, vamos dizer, sentindo o vento na cara Claro Na natureza ou na estrada, enfim É... Mas é... É isso aí... É isso mesmo Com certeza isso aí faz... A gente sente falta Não é a mesma coisa Você está em uma espinha Ou está em uma academia Não, é bem diferente A gente se acostuma com aquilo É... O campeonato é um campeonato que eu consegui fazer do começo ao fim, né? É a minha prioridade Vou terminar É... Eu estou querendo agora, assim... Alternar Fazer umas provas novas Que nem o Exterra Nunca tinha feito Foi a primeira vez que eu fiz Achei bem diferente, né? Uma prova bem legal também Uma estrutura É... Eu vou fazer a prova na canastra Eu gosto mesmo Você falar, Fabiana Que tipo de prova você gosta? Eu gosto de stage race Adoro Prova de dias É o estilo que eu mais gosto A resistência Eu acho que é meu ponto melhor Né? Aquela coisa de dosar Dosar a sua força Dosar a sua energia Pensar no dia de amanhã E mais tempo, né? Quatro horas um dia Quatro horas no outro Isso Tudo vai De quatro horas pra frente É a hora que eu começo Que fica bom pra mim Então é... É uma coisa que eu gosto Stage race E vai ter essa prova aí Na canastra São três dias Se eu não me engano É minha próxima prova Que vai ser no meio de junho, né? Isso, em junho Vai ter os jogos também Dessa, né? Esse ano eu vou por Jundiaí Pela minha equipe Pela First, né? A equipe de Jundiaí Da cidade mesmo Legal E vamos ver A gente... Tô olhando aí Se eu vou fazer de novo a prova Em setembro Lá em Portugal Ou não Tô dando uma pensada Se vou Se não vou É, a gente vai falar um pouquinho Dessa prova Que tem mais Tem mais foto aí, né? Nós vamos colocar mais Nossas fotos Aí, ó Aí eu tô um falado Meu namorado Tá aí, ó Pra quem olha Acho Ele não só me apoiou Como ele entrou um pouco Na onda também Ele vai Faz as provas Isso aí foi o Iron Bike Legal Né? Foi, eu acho que foi Há uns três anos atrás Ela tá ali 2015 Isso, uma prova legal também Vamos ver Eu quero voltar É... Uma estrutura legal Uma prova... Dura, né? Dura Eu corri lá em 2003 Faz um tempinho Mas é dura a prova lá Dura Essa daí foi lá A prova que eu falei, né? Do Raca Sofri demais, demais Correr em dupla Pra mim é um desafio Eu acho Eu vou super bem sozinha Porque eu acho assim Aquela hora que você se sente bem, né? Você vai É só você, né? É só você Você não precisa esperar Um fazer o outro esperar Isso Então prova em dupla Você tem que estar bem trozado, né? Essa foto Essa foto ficou bem legal Bem tirada Foi lá também Em campus Nessa prova no Raca Isso daí é uma outra paixão minha Da bicicleta Que eu gosto muito Que é a cicloviagem Já fiz algumas Essa foto aí é lá Fazendo o caminho da fé Legal É... De mochila e tudo O pessoal fala Você é louca Quatro dias de mochila Aí eu e meus amigos É... A gente aí Em um dos dias, né? Do caminho da fé Era o dia inteiro Literalmente em cima da bicicleta Subindo o morro É... Foi uma viagem assim Inesquecível Que eu quero repetir Quero fazer o caminho da fé de novo Aí o final dele O final dele A chegada lá Muito legal É um caminho espiritual, né? Na minha opinião Além do esforço físico De tudo Eu achei que assim Ele tem um envolvimento espiritual Esse daí Um boné de mais um dos meus apoiadores Algu Com aí todo o seu material Que eles me ajudam Junto com a Silicones Paulista Essa prova aí Foi lá em Portugal O ano passado Em Amarante Eu aí com... Carregando energético Carregando energético Carregando energético Isso Bom, aí foi numa prova de ciclismo Com Israel Bernardi Ele é lá de Jundiaí É outra pessoa que eu admiro demais É um atleta, né? Você vai na casa dele Ele tem quartos Quartos Sala Vários cômodos da casa Tomados por troféu Medalha Ele é do ciclismo, né? De estrada É uma pessoa, assim, iluminada Além de um atleta, né? Um grande atleta Uma pessoa nota 10 Ele tá aí, né? Com uma idade E ele ainda vai com a gente Nas provas Sempre com um sorriso no rosto A energia continua Energia continua Olha, e pela idade Com certeza ele sabe Da história do vinho na caramanhola Ah, com certeza Você pode perguntar pra ele Se não levou Conhece alguns que levaram Isso daí nos jogos, né? Quando eu corri com a bike fixa agora Que a gente vai alternando Não, você tem que ir de speed Vai de fixa Então a gente vai indo É difícil acostumar com a fixa no começo, né? É difícil Eu fiquei com muito medo É bem difícil mesmo É, mas esse ano Vou ver se eu dou umas voltinhas Antes de... Vou pegar melhor o jeito Aí com o pessoal aí da fixa, né? Você vê que o pessoal é bem forte Os meninos vão super bem nas provas Lá pela equipe de Jundiaí nos jogos Uma experiência diferente que eu gostei Sim Eu e o Pedrão Pedrão aí me recepcionando nas provas E ele é exigente, viu? Se eu pego de terceiro pra frente Ele me dá bronca É, ele gosta de primeiro ou segundo Tá certo Isso daí foi eu e meu namorado Que eu te falei que eu gosto muito, né? Esse negócio de cicloviagem A gente foi lá pra Serra da Canastra Num carnaval Fomos nós dois Pegamos aí um barro, uma chuva Mas sempre assim... Né? Eu não gosto só de competir Eu gosto de outras atividades também na bicicleta E a Serra da Canastra é maravilhosa Isso daí é lá em Jundiaí Jundiaí é referência Nossa, na Serra do Japi Num lugar marcante que é o Placão Todo mundo que vai pra lá Subindo na placa Gosta de subir pro Placão Isso daí é um monte de amigo Assim, uma das coisas que a bicicleta, né? Me trouxe O tanto de pessoas que eu conheci através dela Que eu acho que eu não teria oportunidade de conhecer O Fernando de São Paulo Tem o Pablo Que é um cara aí que eu admiro muito O pessoal de Jundiaí A Laís Então, a bicicleta é isso, né? Além muito do esporte Muito mais, né? Ela vai muito mais Sim Sim, sim Que é a competição em si Tem... Que é a competição Tem quase que uma sociedade Separada, né? É Depois que eu comecei a pedalar O pessoal brinca Meu namorado que fala É, pra balada ninguém te ama mais Mas pra pedalar é o que... É isso mesmo Daqui a pouco a gente vai ver mais fotos Porque ela mandou bastante fotos Então tem muita coisa aí pra gente ver Eu queria que você contasse um pouco Dessa experiência de correr fora Você fez a prova em Portugal, né? Isso Eu fiz a Douro A Douro, né? Lá em Amarante, em Portugal Foi uma experiência, assim Foi maravilhoso Foi... Gostei demais Que nem eu te falei Lá era uma stage race Então é o tipo de prova que eu gosto Foram quatro dias Uma prova, assim Quando eu lembro, né? Um dia a altimetria deu 3.700 Uau Então você imagina Nem eu sei como é que... Como que eu subi tudo aquilo E lá é assim Eles sobem mesmo E descem pedra E tinha horas que eu passava por lugares Que eu falava assim Nunca que eu passaria por aqui Só que você já tá ali Tantas horas passando por aquilo Vai, né? Que você fala Ah, essas pedras aí Vai, desço Vai, vamos, né? Então foi uma experiência bem legal A gente foi numa turma Aqui de Jundiaí Fomos em 4, 5 amigos Mas lá não correu em dupla? Não, não, não E o AirMap Brasil Ride Você correu solo ou dupla? O AirMap solo Solo também? Solo Corri solo também E você pensa em fazer o Brasil Ride 7 dias? Só que aí tem que ser dupla, né? É, aí tem que ser dupla Isso é uma das coisas, assim, né? Eu tenho vontade Eu sei que eu vou correr ainda O Brasil Ride Penso muito Que é o estilo, né? É o que eu gosto Que eu te falei Mas eu sei que lá Você tem que estar num ano, né? Focado Já teve gente que falou pra mim Não, você vai Não precisa, não Dá pra ir Não, e tem a questão da dupla Que pra você ainda é uma coisa diferente Vamos dizer assim Você ainda tem um pensamento Às vezes um pouco egoísta, né? Do pedal Fala, não Eu tô bem agora Vou apertar E ali você precisa estar Muito É, uma sintonia muito boa Uma sintonia muito boa Com a sua dupla Porque São sete dias de prova Duríssimos Duríssimos Cada dia um vai estar bem Tem que saber respeitar isso E às vezes é complicado Você fala Pô, eu tô bem e não posso andar, né? É, não só isso Ou às vezes Né? A sua dupla Não, vamos Vamos pegar Vamos pegar E você não Não é hora Então tem que É muito estilo de prova Né? Tem gente que vai E já sai largando rápido Eu não gosto de sair um pouco mais E ir aumentando Então eu acho que A dupla você tem que estar muito entrosado É, tem que E o Brasil Ride Eu quero fazer sim É, questão Esse ano pra mim Tá nos planos Tá nos meus planos Isso mesmo É achar uma dupla aí legal Já tem algumas pessoas em vista Que eu gosto de pedalar Que entrosa bem, né? Mas com certeza É uma prova que eu não posso Ficar sem fazer, não Legal É Você vai pro AirMap ou não esse ano? É o AirMap Tá Tava nos meus planos Depois não tava mais Aí Mas é Eu acredito Eu acho que eu vou acabar não indo No AirMap esse ano É Eu quero fazer aí Dar uma alternada Eu fui ano passado, né? Aham Ah, que você vai pra Canastra, né? Vou pra Canastra 15 dias depois 15 dias antes Então querendo ou não Lá Acho que já vou ficar meio assim Tem um desgaste de Um desgaste Físico e financeiro E de tempo, né? Isso Pra conciliar o resto das coisas É, mais ou menos isso Não é uma coisa Tem que pensar nisso também Nessa logística toda E dividir as provas Toda, com certeza É o que você falou Você prefere fazer uma prova nova, né? É Não que o AirMap Assim, uma prova também Que me Fiquei apaixonada Pelo número de atletas Pela grandiosidade da prova, né? Você tá lá Daqui a pouco Você começa a conversar Que eu faço amizade Durante a prova, né? Você forma um pelotão Daqui a pouco Você tá conversando Trocando ideia E você conhece Do Amazonas O outro é do Rio O outro Então é assim Vem pessoal do Brasil inteiro mesmo É uma grande prova Vamos ver se às vezes Intercala um ano vai O outro não Volta no outro É E uma questão de calendário, né? Esse ano você optou pela canastra São provas próximas Isso Às vezes Alguma delas muda a data Dá pra ir na Dá pra fazer as duas É Queria que você falasse um pouco Sobre como você enxerga A questão assim O quanto influencia Ter os brasileiros lá fora Hoje na Copa do Mundo Até nessa etapa Que a gente vai Ter nesse final de semana Pra quem tá acompanhando aí No domingo Tem a segunda etapa Da Copa do Mundo De Mountain Bike Cross Country Na Alemanha Em Alvstad A Vansini vai tá lá Raiza Cocuzi E eu acho que o Rubinho também Que eu vi postagem dele Mário Couto também Então vai ter O Brasil vai tá Vai tá bem representado lá E a gente vai ter Nosso embaixador internacional Vai tá lá também Julien Absalon Vai tá competindo E vai ter novidade Que o MTB 90 Vai produzir material próprio lá Então o pessoal acompanha aí Que final de semana Semana que vem Vai ter novidade aí Pra quem é apaixonado Pelo Mountain Bike Então antes da gente Ver mais fotos Eu queria que você falasse Como é Pra você que começou Um pouco tarde Pegar essa fase Que eu lembro do Avancini 2007, 2006 Ele já andava muito Mas você começou mais tarde Já pegou ele numa fase Já andando fora Andando bem E de repente deu esse estado E ele tá estável ali Sempre entre os oito do mundo Hoje ele é quarto A raiz é décima do ranking hoje Mesmo assim sendo uma coisa inalcançável É muito legal ter alguém Do seu esporte lá Com certeza Da modalidade que você pratica Com certeza Eu acho assim É muito legal Ainda mais É uma realidade que a gente tem O nosso país Não é O ciclismo Não é aquele esporte Nosso é muito futebol 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 Não é cultural Não é cultural E criar um pouco As crianças também Eu vejo muito isso Até mesmo na equipe Então aqueles Os meninos de 15 16 anos 18 anos Que podia estar ali saindo E não Estão lá de madrugada Pra ir pras provas Então você ver um atleta Aí brasileiro Na ponta Entre os melhores do mundo É bem legal E estimula muito Não só a gente Como os mais jovens Que ainda tem toda E uma carreira pela frente É, eu acho que hoje Diferente da Você tem idade bem próxima da minha Eu joguei tênis muito tempo E eu lembro muito bem Que aquilo nunca passou Pela minha cabeça Em evoluir Pra sentido profissional Porque Não se vivia do esporte É Lá em 95, 96 Não se vivia do esporte E hoje sim Hoje a gente foi pra Araxá Que a gente fez a transmissão lá Tinha 80 atletas na elite Falo tranquilamente Tinham 7 ou 8 equipes De marcas que estão no Brasil Então a gente tá falando De pelo menos 15 ou 20 atletas Andando na elite Não sub-23 Que vivem disso Então é muito legal E eu lembro que Sei lá 15 anos atrás Você tinha Sei lá 4 ou 5 Vendo disso E olha lá Não era a mesma Era um pouco diferente Então acho que Isso é legal Você ter Você ter o Avancine O Cocuse A Raíza O Rubinho Que já foi pra Olimpíada Também E continua rendendo muito bem Falo que ele e o Vando São É fora do normal Porque eles dois São quase 40 anos A molecada bobiou Eles também não podem Eu fico impressionada É uma bicicleta que eles andam É Tem mais fotos pra gente ver aí Não tem? Tem mais algumas aí É o último bloco de fotos Então vamos lá Viaja a foto Isso daí é da nossa equipe Equipe fãs de onde aí O time Momento modelo Isso A New Milling Que é a suplementação Que tá apoiando a gente Tá junto com a equipe Legal Aí durante o warm up Do Brasil Ride O ano passado Lá em Botucatu Uma prova assim Pagando os pecados Pagando os pecados Mas É Pagando os pecados Mas uma prova Quando termina Falar que nunca mais Quer voltar Quando termina É Eu Bem legal A Lídia é o seguinte Que quer fazer inscrição Tá aí ó Doze horas Doze horas Doze horas Foi um marco Eu acho Na minha vida Na bike Você fez solo? Fiz solo Foi Na minha opinião Acho que foi quase uma loucura Mas uma prova aí Num circuito Um circuito fechado Coisa que eu não tô acostumada Fiquei doze horas ali pedalando Muita chuva né Muita O final Foram quatro horas de chuva né O final da prova Sim Então aquilo ali acabou com Acabou comigo Com a minha bicicleta Com o meu psicológico Acabou com tudo né É Mas uma prova tradicional né Aí no ciclismo Às vezes o pessoal da equipe Não Vai na prova de ciclismo É Eu vou né Vira e mexe Te dar um pódio Representa aí ó Isso Eu sou Te falar que eu sofro assim Umas Muito mais do que no mountain bike Que é outra É outra dinâmica de prova Você não consegue fazer a sua prova Você tem que fazer a prova do pelotão na ponta né É Isso Eu gosto de fazer a minha prova Chega lá O pessoal né Você tem que ficar indo atrás E a estratégia O começo da prova é muito forte Sempre assim É O meio diminui um pouco E o final aperta de novo É Porque totalmente É inverso do que você gosta né Que você vai acelerando E rendendo bem durante a prova Ali não Ali já sai sempre muito forte Justamente Esse é o padrão do ciclismo É o padrão do ciclismo E eu sofro demais Eu me meto lá Mas te falar que é Eu sobrevivo Aí no 12 também Aí no 12 horas Tava que tava A gente fez uma prova né Eu fiquei em segundo lugar Mas foi o tempo todo Eu perto dela E o meu técnico não para Que ela não parava E foi uma prova bem disputada Não foi dessas provas né Foi muito mental né Foi muito mental Isso aí Essa daí foi lá em Portugal Durante a Douro né Maravilhoso A gente passava por lugares assim Que eu não acreditava Foi Queria voltar Passar pra curtir né Queria voltar Fazendo prova não dá pra aproveitar né Não dá Você vai Aí o pódio né O final É É Se eu não me engano É Marina Leitão Que ficou em segundo Ela já tinha ganhado No ano anterior Ela é campeã de Cycle Cross Lá da Espanha Campeã nacional Então foi até uma surpresa né Eu ter ganhado dela Foi O pessoal ficou Nossa Não acredito Porque ela era Ela tava bem né Aham Bom gente Agora acabaram as fotos né Só pro pessoal de casa Achar que tem mais foto Não Já mandou bastante foto São fotos todas mais recentes O pessoal tá super habituado com essas provas Só de Endurance que não tem mais né Que é uma pena por sinal Deixei o recado aqui Eu queria que você falasse agora Como que você enxerga O nosso trabalho MTB 90 Que a gente tá fazendo aqui E de uma outra forma também Tentando levar um pouquinho Do profissional Lá pra casa do amador Deixar isso sempre registrado Que todas as nossas entrevistas ficam lá Todo nosso material tá lá no YouTube E é um espaço pro pessoal conhecer Como você né Vai tá aí pro pessoal conhecer E você também conhecer os outros Outros atletas Você assistiu algumas entrevistas né Assistir Você escuta coisas que você não sabia E eu queria que você falasse um pouquinho Como que você enxerga Essa oportunidade que você teve hoje Muito legal Parabéns né Pelo trabalho de vocês É o que a gente tava conversando né Do nosso esporte Aí tá crescendo o cenário Até no 12 horas Eu lembro que vocês estavam lá Tinha uma tenda Tanto que meu namorado chegou Já sabia tudo O que tinha acontecido na prova Porque vocês estavam lá Em tempo integral Falando E o pessoal comentando Então É uma iniciativa Assim Vocês estão de parabéns Trazer não só Eu vi que vocês entrevistaram Já muitos profissionais né O pessoal que vive mesmo Da bike Como também pessoas como eu Que é mãe Dona de casa Veterinária Então É Parabéns aí Pela iniciativa Que continue aí Por muitos e muitos anos Se Deus quiser Vai continuar E pro pessoal Que a gente acompanhou A gente lá em Araxá Já fica o convite A gente vai estar lá Na etapa de Ouro Preto Lembrando que foi Muito legal A audiência E todo mundo comentando A interação com o público Durante os dias Que a gente ficou lá Os cinco dias em Araxá A gente vai Encerrando por aqui Eu queria que você Deixasse um recado Pra quem É mãe Trabalha Tem família Enfim Outras prioridades Que dá pra pedalar também E fica A vontade Pra agradecer Seus patrocinadores Enfim Bom Falar primeiro aí Pro pessoal É É tudo questão De foco De você selecionar E seu dia Tem gente que fala Ah não tenho tempo De treinar Vira e mexe Eu encontro Muitas pessoas Que eu comecei Junto lá no esporte O pessoal fala Nossa né Tô Não tô conseguindo Tempo e tal Eu acho que realmente Às vezes Né Fase da vida De cada um Você tem suas prioridades Mas Dá pra apertar Um pouquinho Do horário Que nem Ir de madrugada E tentar acordar Um pouco mais cedo Perder às vezes Uma horinha de sono Porque Pra investir na sua saúde Fazer o que você gosta Porque só Às vezes a pessoa A gente entra numa rotina Que é trabalho Casa Casa Trabalho E não tem uma válvula de escape E assim A bike Sem dúvida É a minha válvula de escape Além de tudo É um lugar Onde eu ponho Meus pensamentos em ordem Onde eu volto Pra casa Assim Renovada Então é só questão De apertar um pouquinho Às vezes Né A rotina aí Que dá 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 tempo sim É Agradecer aí Minha equipe Né Equipe First O pessoal Todo o apoio A gente tá aí Já há dois anos É A prefeitura de Jundiaí Né Muito da verba Muito vem da prefeitura Né O apoio Não só comigo O Vando O Paixão Mas também Os meninos A categoria de base O pessoal Que tá começando Que eu acho bem legal Também agradecer O pessoal da academia Academia Inova Meus Apoiadores Sim Né Algu também Que me ajuda Vira e mexe Eu quero fazer uma prova diferente Eu peço aí pro pessoal Da Silicones Paulista Então é isso Você vai pegando um monte Né Uma ajuda aqui Uma ajuda ali E vai Você consegue E levar seu sonho adiante A equipe também A gente conta lá Com a New Millen Todos os suplementos Né A gente toma E querendo ou não Vai o EI É BCAA Você toma um treino longo Você tem que tomar Precisa né Precisa É o gel É a proteína É o carbo Então a New Millen Também dá essa estrutura Aí pra gente E é isso Agradecer aí o técnico O Deda Que sempre aí Foi a pessoa Querendo ou não Nunca me esqueço Você vai na Elite Sim Foi a pessoa Que me deu aquele empurrão Que te empurrou né A primeira prova Que eu fiz na Elite Eu voltei e Deda Obrigada né Tá aí me ajudando E é isso Agradecer a todo mundo Obrigada vocês Pela oportunidade Imagina Então é isso aí galera A gente teve aqui A presença hoje Uma conversa bem legal Com a Fabiana Brandão E fica o meu convite Pra vocês ficarem Ligados no MTB90 Aí no Youtube Se inscreve lá no canal Ativa a notificação Porque A gente não tem horário Pra entrar Mas a gente aparece aí Ao vivo Pra você não perder nada Só Ativar a notificação Que você vai saber Então A gente vai encerrando Mais um MTB90 Entrevista Queria agradecer A presença da Fabiana aqui Toda a produção Que sempre Manda muito bem aí Vai ajudando E atendendo As nossas necessidades E Até o próximo MTB90 Ao vivo aí Fiquem ligados Valeu galera Boa tarde Tchau